Bora, vai morrer, bora, encosta, encosta Morrer rapaz, morrer, então demorou então, oxe, encosta Olha aí, ganho É o Viff Esse é bom Fala rapaziada, ameaçou que vai morrer Nossa senhora Nossa senhora Vamos ver quem é que vai morrer então Vai morrer passando mal, fio Aqui, não vai arrumar nada com o pai Ele já bateu no forte lá atrás Ah, já foi Pera não, pera não, tá na cola Com essa curva que agora eu não sei Tá na cola ainda Tá ainda? Acho que agora perdeu Acho que agora perdeu Agora perdeu né, pra vocês vai dar O brilho Tá ferrando, mano Piscar é piscar Bora rapaziada Bora, a rota passou ali Eu não vou nem chamar a rota Tá tão fácil Nem precisar de pedir ajuda Olha só, olha só Vamos deixar encostar por aí Ixi Maria, mas eu nem fui Toma Toma Caramba Agora morreu, agora morreu rapaziada Ah mano, bati Fala pra mim que eu peguei distância dele Chegou um pouco Olha só Olha só Tá por aí Rapaziada, ela vai ser assaltada Rapaziada Melhor eu tô com 40 mil reais aqui na Na mão Sim Não fala isso não Não fala isso não Caramba Já foi, já foi, já foi Ah não, lá na ponta Ah Ah Hoje não tem assalto Tá doido mano O cara tá com 40 mil na mão aí Os caras vêm roubar fi Dinheiro pra sustentar a família não dá pra perder não É Dinheiro pra sustentar a família não dá pra perder não É Dinheiro pra sustentar a família não dá pra perder não Rapaziada Hoje o bagulho foi tenso hein Tomar a mão dura da polícia Quase fomos assaltados Até então